Percebi algo estranho no meu pescoço, começou a surgir um carocinho, parecia insignificante, mas de forma muito rápida, em questão de dois meses, já era uma coisa saliente. Cheguei num médico, um cirurgião de cabeça e pescoço, e ele falou, Alexandre, isso é muito grave. Uma das perguntas que a gente se perguntou é, por que humanos levam? Há 30 anos, ninguém sabia sobre a ecstasy. Agora, tens de milhões de pessoas já usaram isso em todo o mundo. O sistema de classificação presente não tem nada a ver com a evidência científica sobre a harmfulidade das drogas indivíduas. A maconha tem efeitos medicinais muito claros. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história. A ideia de que a gente vai proibir os outros de fazer aquilo que nós achamos que é ruim para eles, ela é muito perigosa, porque no limite, essa proibição, ela vira uma repressão. Quando se fala na garantia de drogas, se pensa em violência, pensa em traficante. A droga em si não tem nada a ver com a violência. É crime, o que é crime? Isso não existe, crime é uma criação política. Há interesses, interesses em setores mesariais, em setores eclesiásticos, há interesses múltiplos. Aqui é a ala do seguro. Depois a gente vai lá no Comando Vermelho, é que hoje a visita é do Comando. Nós estamos numa sociedade que se diz homogênea, mas ela é muito dividida. A novidade da nossa sociedade foi uma tentativa de banir determinadas substâncias no convívio das práticas sociais. Será que nós não temos inteligência suficiente para lidar com essa questão de uma outra forma? O político normal não tem essa visão, tem a visão do imediato. Do imediato ele pensa que perde volta. Para essa sociedade se curar desses males, não vai ser necessário mais canhão, mais helicóptero, mais bazuca. Vai ser necessário mais informação. E aí Obrigado.